Boa noite a todos, vamos dar início a nossa live, o professor de imagem, o papel da geologia indicaria, e Marcos, por gentileza, eu queria colocar o primeiro slide aí, Marcos, da nossa apresentação. O primeiro slide, por favor, Marcos. Bem, esse evento anterior, esse evento é o primeiro evento da atividade do núcleo, ABG Núcleo Nordeste, que está sendo reativado, a primeira atividade de reativação do núcleo nordeste, e a primeira live de um tema com uma interface muito grande entre as associações CBDD, ABMS, ABGE, Fundação de Barragem, o papel da geologia e engenharia. Os nossos convidados são colegas profissionais de renome, de notório reconhecimento, são os coringas, vamos dizer assim, na área, nessa área de Fundação de Barragem, geologia e engenharia, e os nossos convidados são o professor Milton Kanz, o professor Paulo Cruz, o professor Heraldo Pastore, e o Ricardo Abrão, e o coordenador de debates. Marcos, por favor, o próximo slide, por favor. Próxima. Bem, essa interface, por definição de geologia e engenharia, é a sede dedicada à investigação, estudo e solução de problemas de engenharia e do meio ambiente, decorrente da interação entre a geologia e outras ciências correlatas, e os trabalhos e atividades humanas. Então, a geologia e a engenharia têm uma interface muito grande para a resposta das demandas das obras de engenharia. Próximo, por favor. A diretoria da ABGE atualmente constituída, houve eleição recente, vai ter uma Assembleia Geral para consagrar a nova diretoria. Esses são os colegas da diretoria do mandato 2019-2020, o presidente Delfino, vice-presidente Fernando Kretzmann, secretária Marcela Penha, diretoria financeira Silvia, diretor de eventos Renivaldo Campos, diretoria de comunicação Maria Helena. Essa é a diretoria da ABGE. Próximo, por favor. E a ABGE tem esses núcleos já constituídos em atividade. O núcleo regional do Centro-Oeste, núcleo regional de Minas Gerais, núcleo regional do Norte, núcleo regional do Rio de Janeiro, núcleo regional do Sul e eu, no momento, no papel de representante regional, com a missão de restabelecer o funcionamento do núcleo regional do Nordeste. Posso, por favor? Bem, antes disso, voto anterior. Eu gostaria de registrar o apoio das nossas parceiras, né, CBDB, ABMS e Portal Geotecnia. Nesse momento, eu gostaria de passar a palavra ao presidente Delfino para fazer uma breve abordagem sobre a nossa primeira live do Núcleo Nordeste. Em seguida, eu daria a palavra ao presidente CBDB, Bernardino Botelho. Em seguida, o colega Carlos Medeiros, que está representando o Alexandre Guzmão, que hoje, no mesmo horário, está ocorrendo um evento na CUC do Rio de Janeiro, organizado pelo professor Saião, justamente a apresentação da diretoria recém-eleita da nobre de beleza BMS. Com gentileza, Delfino, qual a palavra, Delfino? Obrigado. Bom, pessoal, boa noite, né? Estou muito contente com essa retomada do núcleo Nordeste. Eu acabei conversando com o Carlos Henrique, meu amigo aí, que a gente sempre faz alguma coisa juntos aí, e ele tocou esse desafio e, poxa, começou com um pé direitaço, né? Porque só temos feras aí, né? O Cange, o Paulo Cruz, Ricardo Abrão, o Pastore, todos os meus amigos também. Agradeço muito em nome da diretoria da BGE e também, em nome do Conselho, essa participação de vocês. Agradecer o Carlos Medeiros aí pela participação, mando um abraço lá para o Guzmão e o Bernardino também. O Carlos Henrique, ele tem essa missão aí de retomar a importância do núcleo Nordeste. Para isso, a gente precisa de sócios dessa região, para a gente conseguir retomar o núcleo. Então, eu peço que todos que estejam assistindo aí, dessa região do Brasil, né? São lindas. E se associem, porque nós, realmente, a BGE está com bastante coisa para fazer. Nós temos aí o livro do Magela, que acabou de sair. Nós temos outro livro que vai sair agora, de geofísica, maravilhoso. Estamos com mais de 40 patrocinadores nesse livro. Temos o livro do Niebre, do Lise Lerni, que é um livro sobre barragens em arenito no Brasil, com ênfase em arenito de brando. Nós temos um livro sobre educação também, de profissionalismo, do Léo. E estou esquecendo de um livro aí, mas não sei. Mas é tudo que nós vamos lançar aí até fevereiro, março. O Portal da Geotecnia é nosso parceiro e o Ricardo é nosso conselheiro, né? E ele está representando os dois aí. Eu agradeço imensamente, então, Carlos, a todos vocês, Milton, Paulo, de novo, Geraldo. Bernardino, um abraço. Boa gestão, Bernardino. E para os Medeiros também, um abraço para você. E quero se mandar um abraço para todos vocês. Muito obrigado, pessoal, e sua live aí para todos. E sucesso aí. Muito obrigado, Delfino. Eu gostaria de passar a palavra para Bernardino, por gentileza, Bernardino. Presidente do CBDB, Bernardino, por gentileza. Nosso parceiro. Bernardino. Eu vou passar para Carlos Medeiros, pela BMS. Em seguida, Carlos, por gentileza. Boa noite a todos. Estou aqui representando o professor Alexandre Guzmão, o presidente da BMS. Lembrando que, na semana passada, fui eleito na nova diretoria da Associação Brasileira Pécnica de Solas e Engenharia Geotécnica. O professor Fernandinho Maile como presidente da nova diretoria e, como vice-presidente, o colega Fred Falcone. resisto aqui à presença do professor Delfino, presidente da BGE e do Bernardino, presidente do CBDB. As associações, a BGE, a BMS, a BDB, têm uma grande importância junto à sociedade, que é justamente disseminar o conhecimento. Por meio das associações e de lives e de eventos como esse, que nós podemos disponibilizar para os nossos associados e para a sociedade como um todo, palestras proferidas e bate-papos e lives, com a presença, por exemplo, do professor Heraldo Pastore, que foi meu professor, não é, Heraldo? Do professor Milton Kange, do professor Paulo Cruz, que eu tive oportunidade de conhecer pessoalmente e conviver em um trabalho realizado na Barragem Sede Falcão. Esqueci, mas o professor Ricardo Abraão. Então, é por meio desses colegas que as associações podem levar o conhecimento e, consequentemente, melhorar a prática da engenharia nacional e a qualidade de nossas obras como um todo. É isso que o Guzmão gostaria de transmitir, essa mensagem que eu trago da nossa Associação Brasileira do Mecanismo do Solos. Carlos, é muito que a palavra é com você. Vamos voltar ao Bernadino. Carlos, tem que acionar o microfone que nos acionou aí. Desculpe isso. Eu queria passar a palavra ao Bernadino. Obrigado, Carlos, pelas palavras. Bernadino, por gentileza, uma palavra ao Bernadino para dentro do CVDB. Bernadino está nos ouvindo? Bernadino desapareceu no mapa. Ricardo Abraão, por gentileza, pelo portal Geotecnia. Ricardo, nossa parceira. Então, boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer aí a BGE por ter permitido que eu participasse desse time de estrelaços aqui. Eu vou falar somente do portal Geotecnia, mas tarde eu volto. O portal Geotecnia é um portal que tem como membros fundadores a maioria das pessoas que estão aqui nesse time. E eu só peço para todo mundo que quiser se informar sobre Geotecnia, Geologia, obras, fundações, etc. Acesse o portal Geotecnia, porque lá é o centro de muita informação que vocês podem fazer o download gratuitamente. Então, eu só tinha isso para falar. Mais tarde, voltamos aí, quando começarem as apresentações. Obrigado a todos aí pela participação. Ok, eu vou fazer uma chamada, Bernadino. Bernadino, estamos ouvindo, Bernadino. Bernadino está tendo um problema de comunicação. Vamos lá, está entrando agora. Bernadino, poderia, beleza? Poderia falar agora, Bernadino? Bernadino, senhor Bernadino, vocês estão me ouvindo? Estou te ouvindo. Pode falar, Bernadino, por favor. Está muito estável, muito estável. Mas eu queria cumprimentar a todos, o Carlos Medeiros, o Delfino, da BGE, o Carlos Medeiros, da BMS, a você, Carlos Henrique, que é o coordenador dos debates, aos nossos, ao moderador, o Ricardo Abraão e os palestrantes. Doutor Kanji, eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, uma dessas empreitadas difíceis, lá de Itiquira, não sei se o senhor se lembra, de 2004, o senhor estava lá no processo de Itiquira e me mostrou alguma coisa muito interessante de camarada. Eu tenho guardado comigo até hoje. Doutor Paulo Cruz, a gente tem tido mais um contato mais recentemente, já trabalhamos juntos algumas vezes, não é, doutor Paulo? E o doutor Pastor, eu não tive ainda o prazer de conhecê-lo pessoalmente, mas o assunto, o tema da palestra é o tema do maior significado para nós que trabalhamos em barragens. Não há como nós desenvolvermos nenhum tipo de projeto sem que nós tenhamos o apoio direto e constante da geologia e de engenharia, e eu acrescentaria, se me permitem, o moderador e o coordenador de debates, eu colocaria também a geotecnia, porque nós temos muitos elementos de barragem que é do solo, e o doutor Paulo acho que deve falar sobre esse assunto, e há solos complicados, a gente conhece muito bem, mas não há nenhuma barragem, nenhum tipo de barragem prescinde de conhecimento profundo de geografia. O Bernadine desconectou mais uma vez. Marco, tem que ter lisa. Bota a apresentação em marco, a sequência do slide. Por autônomo, fala isso próximo, por favor. Próximo. Essa estatística Ressalta, Bernardino Recomir aqui Está muito instável Vocês me desculpem Você pode cumprir, Bernardino Pois bem Então eu estava só dizendo o seguinte Não há nenhuma barragem que possa ser construída Sem um apoio constante Direto Da geologia de engenharia e da geotecnia Então eu aprendi isso Logo no princípio Quando comecei a trabalhar com barragens Que a presença do geólogo de engenharia Às vezes outro tipo de geólogo Também geólogo estrutural Isso aí são coisas fundamentais Para que nós possamos conhecer O maciço rochoso No caso de rocha O seu tratamento As possibilidades das escavações E também no caso do solo Conhecer profundamente O material de solo Que nós vamos apoiar A nossa barragem Em termos de Pelação Fúlpso da água Ok, Bernardino Mas eu tenho que continuar Bem pessoal Esse quadro Para destacar a importância Da geotecnia e geologia De engenharia Nos acidentes de barragem Nós temos aí Mais de 50% De acidentes Com devido ao problema geotécnico E o geológico Também assume Outra proporção expressiva E aí As questões relevantes São você traduzir Os defeitos Das questões geológicas Geotécnicas Para a resposta De engenharia Que é a resistência De formação Então na habilidade Por exemplo Próximo Essas são as causas De acidentes De algamento Tem aí O piping Pela fundação Pelo maciço Recalto Pela fundação Da barragem E ruptura De talude E o tempo diante Próximo Estou chamando A atenção De interface Esse é o sítio Nós temos Um manto De alteração Ao escavar E começar a aparecer Os problemas De natureza geotécnica De engenharia No sítio De fundação O meu presença Do geotécnica De engenharia Foi Foi Hipocantíssimo Vital Na solução Desse problema Desse desafio Próximo Por favor Próximo Nós temos Um abordagem Camará Com os seus desafios O sítio Deve fazer Uma abordagem Sobre isso aí Esse slide Do canto Foi cedido Por mim Pela Galvão Na época O relatório Já sinalizou Alguns problemas Potenciais problemas Já Identificaram o sítio Lá de Camará Próximo Por favor Próximo As formações Eremito Nós temos Um caso Específico Aqui A barra de Baraú O Geraldo Pastor Para falar Alguma coisa E também Ricardo Abrão Pronto Por favor Aqui A BGE Criou a BGE Jovem Essa iniciativa Importantíssima Trazendo Academia Jovem Para se engajar No processo Da geologia Engenharia E o livro novo Que está sendo Lançado Com parceria Com a BGE A BGE Com parceria Com a CBDB Mais um livro Produzido pelo Colega Geraldo Magela Próximo Favor Esse livro Conta-se no site Da BGE Aqui eu vou começar A fazer a apresentação Dos nossos convidados O Ricardo Abrão É o moderador Será um moderador Debate Ele é gerado Pela USP Com quase 50 anos De colaboração Em geologia Engenharia Basicamente São recursos Rídicos Uma relação Entre outros Com mais de 100 Colaborações Somente em usinas Hidrelétricas No Brasil Exterior Ricardo Abrão É o governo Da diretoria Da BGE E ministro É o curso Segurança Barragem Barragem Na Federal Bahia Nosso curso Pesquisação E o curso Também de apoio O curso Do IDV Lá de Curitiba Bem Eu Uma vez Agradeço Sempre prestativo Todos os nossos Convidados Não vacilaram Não necessitaram Deu momento Em colocar a disposição Para nós realizarmos Essa live Próximo Outro Convidado O professor Milton Kred Eu tive O prazer E a honra De ser Aluno Quando fui Aluno Do mestrado De geotecnia São Carlos O professor Kred Fui professor De condicionamento Geológico De obra civis De mecânica Das rochas Professor Kred De obra Da USP Formado 1960 Especialista Em geologia De engenharia Geotecnia Na Câmara Das rochas Víde Docente Em obra Interna Pela escola Politécnica Da USP Doutor Em geologia Pela USP Master Science Em geologia De engenharia Pela universitaria Barras de tunis Barras de tunis Inclusive No sinistro Da ruptura Da barra de fundão Na Samar Do túnel 15 Junto a dessa E realizou O projeto Das tunis Da Petrobras Para passagem De gasoduto Dos túnel De mineradutos Minas Rio Da Ambro América Féu Brasil Professor Kred Muito obrigado Pela participação Por nosso favor Teremos seguida O nosso querido Paulo Cruz Paulo Cruz Atualmente Ao ser membro Do conselho Do conselho De liberação Do CVDD Paulo Cruz Em geologia Em 1957 Paulo O conselho Firmou Tinha 5 anos Neste Office SAIS Em 1960 No PMIT Doutorado Em 1964 Pela Escola Politécnica Da USP Doutorado No Imperial College Na Universidade Da Califórnia Becker Em 1972 Universidade Nacional Do México Em 1971 Lenex Em 1991 Professor Da Escola Politécnica Da USP Em 1962 2008 Consultor De mais de 100 Projetos De barra de pé De enrocamento Atualmente É construtor Independente Sócio-diretor Da empresa Paulo Teixeira Cruz Construtoria Em Geotecnia Limitada E autor De 40 artigos De dois livros Barragem de enrocamento Com fácil concreto Em 2009 E o livro Barragem Em conjunto Com o Barrado Materon E o Freitas Barragem com fácil Concreto É isso que eu falei Além do livro De autoria própria A 100 Barragens brasileiras Onde ele relata As suas experiências Nosso próximo palestrante Por favor É Geraldo Pastore Agradeço a Geraldo Também pela sua presteza E estar aqui conosco Nessa live Graduado em Geologia Pelo Mestre Em 1974 Mestre Doutor em Engenharia Geoteca Pela Universidade de São Paulo Escola em Geologia São Carlos Em 82 Em 91 Especialização No Laboratório Central De Porto Em Chousy Em Chousy Em Paris Em 82 Pelo doutorado Na Universidade De Sherbrooke Canadá Em 88 Atua Em projeto De construção De obra De infraestrutura De 2001 Entre os quais Os túneis D&D TBM Barragem Obra de contenção Ferrovia Rodovisa Camargo Brasil Atua No Constituição De Porto Na República Dominicana Usina De Elétrica Planalto Tunes No TBM Barragem CQL Na Guatamala Provavelmente Equador Usina De Elétrica São Francisco Tunes TBM Peru Rodovia Transoceânica Porto Maldonado Uso Uso Próximo Por favor Próximo E eu me apresentando Doutorado Universidade Mil Cássio O mestrado De São Carlos O professor Aposentado Da Universidade Santa Ana Atualmente Sou professor Visitor Na Federal Da Bahia E o presidente Do CBDD Ex-presidente Da BGN Núcleo Reino Da Bahia E ter Aboado Principalmente No sistema De seguramento de barragem Gestão De risco E legislação Posso Por favor Nesse momento Eu transfero A palavra Ao nosso Moderador O Ricardo Abrão Ricardo Por gentileza Agora É com você Obrigado Para todos Rapidamente Eu gostaria Só de apontar Em várias mídias Portuais A gente Houve alguma Reclamação Dos profissionais De falta De formação E etc Eu chamo atenção Para que Essas pessoas Que sentem Essa falta De formação Na área De geotecnia Geologia Mecânica Das rojas E etc Se associem As entidades Que estão presentes Aqui Nesse evento A BGE Comitê Brasileiro De Barragens A BMS Ao portal Da geotecnia Não precisa ser associado Basta entrar Em todos Esses canais Existe Uma quantidade De informações Absurda Você sendo Sócio Dessas entidades Ou participando Vocês conseguem Baixar Muita informação Então Eu volto A solicitar Aqui Para quem Tiver Essa dificuldade Acesse Essas entidades Além de ficar No estado Da arte Porque Todo dia Aparece Muita informação Desse pessoal Não me delongando Mais nesse assunto Eu quero chamar Meu colega E amigo Professor Milton Kange Para fazer A apresentação Dele Sobre Camará Obrigado Está sem microfone Kange Obrigado Em primeiro lugar Eu queria Agradecer Bastante O convite Do Carlos Henrique Para Junto com os colegas Fazer essa Apresentação E Dizer Da minha satisfação De contribuir Para esse evento Para o Núcleo Nordeste Da ABGN Que está Aqui Representada Pelo Pelo Presidente Delfino Também Quero Deixar Que Constatou A minha Satisfação De que Temos Também A colaboração Do CBDB E da ABMS Representados Restructuramente Pelo Engenheiro Bernardino E pelo Carlos Medeiros Essa integração É muito importante O Carlos Medeiros Me pediu Para Para Fazer Uma apresentação Sobre Camará E Eu vou Então Deixa eu ver Se já está Não apareceu Ainda não Não é Exato Vamos tentar Outra vez Tanto aqui Vai O que que acontece Não pode Compartilhar Um instantinho Que já Experimentei Várias vezes E deu certo Por que que agora Não está aparecendo Agora está ok Cândido Está ok Estava Você voltou Para trás Põe no No teu Powerpoint Vamos começar Isto Share screen O powerpoint Está aberto Vamos no Chrome Sim Agora dá Agora tinha que estar Compartilhar O que que aconteceu Só tem que ir Compartilhar O aplicativo E não A tela Por favor É verdade É verdade Você tem toda A razão É isso aqui Share screen Janela Janela do aplicativo Está aqui Compartilhar Desculpe É a idade Viu Agora está vendo Sim Agora está bem Isso Maravilha Muito bom Bom Vou falar Vou procurar Ser o mais rápido Possível Isso daqui Vou falar Sobre a barragem De Camará Que é uma barragem Que ficou Bastante emblemática Aqui no Brasil Há cerca de 15 anos Atrás E ela Representou Muitíssimo Bem A influência Da geologia Na fundação Das barragens Camará É uma barragem Bonita De concreto Gravidade Construída Com concreto Compactado A rolo Tinha 55 metros De altura Foi construída E teve Foi Terminou a construção Da barragem Em 2002 Mas 2002 E 2003 Foram anos secos Aqui está o gráfico De enchimento Da represa A represa Teve Acumulou Um pouco De água Mas somente Em começo De 2004 Praticamente Dois anos Depois de construída É que voltou A chover E ela Preencheu Preencheu E ficou Quatro Meses E meio Cheia Mas o nível D'água Ainda não tinha Chegado ao nível Da soleira Do vertedor E de repente Aconteceu Um desastre Um acidente Catastrófico Em que A barragem Rompeu A ruptura Foi aqui Na ombreira Esquerda Como podem ver E permaneceu Toda a fundação Saiu E a barragem Ainda ficou Uns onze dias Com essa ponte Com essa ponte Com esse arco E onze dias Depois Este arco Desmoronou Também Vocês podem ver Que aqui Ficou exposta Uma rocha Praticamente Senha Muito bonita A consequência Foi catastrófica Imediatamente A Ajusante Da barragem Houve um dono Bastante grande Na vegetação E algumas cidades Ajusante Foram inundadas Portanto Com grande perda Aí houve um pedido Do Ministério Público Para que nós Fizéssemos a investigação Para determinar As causas Da ruptura E aí Tivemos que estudar Toda a documentação Existente Começando pelo Projeto Que existia Era um projeto Bastante Bastante Parco Então Mas no projeto Se via Que havia Menção A fraturas De lasqueamento Resultantes De alívio De pressão Isso é claramente De a classe De alívio De carga Que tinham sido Constatados Nos testemunhos E que iria Até a profundidade De 14 metros Nas ombreiras E de cerca De 4,5 metros No tal Veg do Vale Lógico Então já havia Uma menção Um reconhecimento De que existia Esse tipo De fundação As condições Topográficas Do local São favoráveis A implantação De barragem De terra De rocamento Ou mesmo De concreto Compactado a rolo Como dizia Aquele relatório De projeto Só que Por um passe De mágica A barragem Que era Para ser De terra Acabou sendo Uma barragem De concreto Em CCR O projeto O projeto Foi feito Por um alto Especialista Em CCR Só que A partir De 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 geologia De fundação Foi delegada A terceiros Durante Durante a construção Então já Com os documentos Que nós Recuperamos Depois do acidente Vimos que Durante a construção A ombreira esquerda Apresentava rocha Muito boa De muito boa Qualidade Era um Gnaice Migmatítico Só que Como vocês veem Aqui Apareceu Uma feição Uma Alterada Mas uma feição Bastante importante Aqui a gente Vem em maior Detalhe Vê que O material Estava erodido E que era Bastante contínuo Qual era o problema Então que eles Identificaram Na hora Acharam Que essa feição De material De um solo Bastante De alteração Acharam Que ela Se estenderia Somente Uns 3 metros Para o interior Do maciço E Ficaram Com medo De que o bloco De rocha Que existia Em seguida Pudesse cair Por falta De suporte Aqui Então O que Resolveram Fazer Durante a construção Remover O que pudesse Aqui Dessa Feição Alterada Injetar E construir Um muro De concreto Para arrimar Para que Este bloco De cima Não Caísse E aí Algumas fotos Desse tratamento De fundação A gente vê Que houve Uma Tentativa De remoção De parte Do material Aqui na superfície Embaixo Da Embaixo Da laje De rocha Mas a gente vê Que foi Uma tentativa De remover Apenas O que Se conseguiria Mas não Mas o resto Do material Alterado Ficou embaixo Dessa laje De rocha Então Ficou Uma espécie De sanduíche De pão Com manteiga E o tratamento Foi Eu poderia dizer Que foi Do tipo Cosmético Só na superfície Aí Uma foto Da limpeza Da ombreira Esquerda Após Toda a Escavação E com Um muro De apoio Desta Deste Grande bloco De rocha Já construído Mas algumas fotos Mostravam Que o lasqueamento Era Da rocha Era bastante Severo Bastante importante A gente vê aqui E vê que são Diaclases De alívio De carga Ou feições Estruturais Que estavam Presentes Na Na barragem Na fundação Da barragem Bom A barragem Foi construída E começou A encher E o que Que Quais foram As observações Durante o enchimento De fevereiro A setembro De 2002 Não teve Nenhum registro Em Outubro De 2002 Houve uma Visita conjunta Da projetista E do Dono Que era o governo E constataram Um vazamento No teto Da galeria De drenagem E verificaram Que tinha Uma comunicação Muito direta Com o Reservatório E que mandariam Investigar Bom Um ano Meio ano Depois Constatam O surgimento De umidade Na margem Esquerda E também Carreamento De material Nos drenos Essas são Evidências Muito graves Também Ninguém Deu atenção Depois Disso Daqui O projetista Visita E recomenda Um rebaixamento Do nível Da água Da represa Exatamente Para poder Investigar O que Estava Acontecendo Dois meses Depois Houve uma Inspeção Conjunta E constataram Que a galeria De drenagem Estava Totalmente Inundada Porque Os tubos De drenagem Estavam Entupidos E aí Decideram Abrir uma janela Para escoar água E viram Que tinha Três drenos Drenos Com artesianismo Bom Todas Essas evidências São Bastante Graves E Decideram Chamar Especialista Não temos Registro De que Tenha Ido Mas O projetista Insistiu Muito Em Rebaixar O nível D'água Da represa Em Começo De junho De 2004 Houve uma Outra Reunião Em que Constatam Um Agravamento Da situação E o projetista Recomenda Rebaixar De novo O nível D'água Da represa Aí se constata Nessa altura Que um mês Antes Se pudesse Se Tivesse Aberto A válvula Borboleta Teria sido Possível Rebaixar Suficientemente O nível D'água 15 dias Antes Teria Também Sido Possível Rebaixar Se Tivessem Digamos Removido A válvula Borboleta Mas como Ninguém Fez nada Dez dias Depois A barragem Rompeu A barragem Rompeu E Essas fotos Já são Muito Conhecidas O nível D'água Da represa Estava Pouco Abaixo Da soleira Do vertedor E toda A parte Da Fundação Da ombreira E da ombreira Esquerda Escorregou Vejam Que ainda Tinha ficado De pé Aquele arco Essa aqui É a vista De Jusante Vista De Jusante Mostrando Como A laje De rocha É sã E aqui Nessa foto Se vê Que Se constata Que a ruptura Ocorreu Exatamente Ao longo Da Galeria De drenagem Inclinada Uma visita Com a inspeção Foi visto Que aquele arco Já havia Desmoronado Como está aqui A laje A Jusante Era Absolutamente Sã E contínua Aqui está O nebre Caminhando E Uma vista Desde a crista Se vê A laje De rocha Absolutamente Sem e sem fraturas E se vê Que havia Uma laje Superior Separada Por uma Camada Alterada De solo Um solo Que depois Se viu Que é um solo Altamente Micáceo Um silt Com areia fina Altamente Micáceos E Olhando De baixo Se vê Que esta Zona De cesareamento Essa zona Alterada É bastante Contínua Um detalhe A gente vê Que tinha De 30 A 40 Centímetros Preenchida Com este solo Muito Muito Móvel Aí Quisemos Ver Se isso Teria sido Possível De prever No projeto Não havia Uma sessão Geológica Então Nós tivemos Que fazer Uma sessão Geológica Pegamos As sondagens Originais Que tinham Sido feitas Para projeto Sondagem 1 2 3 E Não E aí Nós vimos Que havia Deficiências De De Recuperação Nessas Várias Sondagens Em que seria Possível Prever Uma zona De fraqueza Marcada Aqui Contando Com as Sondagens Adicionais Feitas Durante A execução Constatou Confirmou Que era Possível Ter previsto Uma zona De muito De muita Fraqueza Aqui E que foi Justamente Onde houve A ruptura Que está aqui Marcada Em vermelho Coletamos Material Amolgado Daquele Solo Não foi Possível Ter a Mostra Indeformada E essa Mostra Reconstituída Ensaiada No laboratório Da Escola Politécnica Da USP Deu Um ângulo De pico De 34 Graus Mas é Uma amostra Amolgada Reconstituída Portanto No In situ Deve dar Um valor Mais alto E E aí Então Tratamos De tentar Fazer Análise De estabilidade Então Aqui nós Temos O perfil Da barragem E aqui Representado Simplificadamente A laje Superior Que teria Escorregado E essa Láje A seção Dela Está aqui Conforme A inclinação Dela Com as Forças Atuantes Admitimos Com Uma Um nível D'água Dentro Da Camada Alterada E Então Calculamos No pé Da barragem Um valor De U Esse Então Aqui que a gente Conclui Com esses Dados Aí A gente Verifica Que como A resistência No mínimo É maior Do que 34 graus A gente Vai ter Um ângulo De atrito Algo maior Do que Um Fator De segurança Algo maior Do que Um Mas Na condição Saturada Aplicando A subpressão Então Nós temos Um valor Menor Do que Um O que Justifica A Ruptura Então O Mecanismo De ruptura Que Foi interpretado Então É o seguinte Quando Houve Quando a represa Estava cheia Atrás Havia O nível D'água Era alto A juzante Não havia Nível D'água Portanto O gradiente Hidráulico Era muito Elevado E começou E começou A ver Piping E erosão Da camada Alterada Da camada De solo Entre as duas Lages De rocha E que foi Portanto Totalmente Foi Totalmente Removida Por piping E a água Começou a passar Violentamente Por aqui Isso Induziu Tensões Muito Fortes Nessa Na base Da barragem Que não Aguentou E rompeu Pela Galeria De drenagem Levando Então A laje superior E parte Do concreto Da barragem E essa Foi a explicação Quero dizer Que Houve Um Ministério Público Evidentemente Fez Uma ação E O Estado Foi considerado Culpado Por Por Negligência E omissão Durante O enchimento Não fez Absolutamente Observações E Inclusive Apesar De todos Os Indícios De problemas Não teve Atuação Nenhuma Entende-se Na Situação Que eles Não estavam Querendo Frustrar As expectativas Da Da população Majusante Porque esperavam Ansiosamente A água Mas isso Foi um erro Político Bastante Grande Então O meu Relatório Que foi feito Por Ministério Público Eu Constatei Que consta Neste É possível Baixar Da internet Deste site E depois Então Foi decidida A reconstrução Antes Da reconstrução Na fase De limpeza Da ombreira Etc Houve Uma Espécie De consultoria Parcial Tanto Do Paulo Cruz Do Pastor E do Ricardo Abrão E minha Mas Quem Continuou Com O processo De reconstrução E deu O apoio Até A reconstrução Final Foi o Ricardo Abrão Que depois Vai lhes falar Sobre Esta reconstrução E eu Quero terminar Aqui Agradecendo Muito a atenção De vocês Muito obrigado Obrigado Cange Pela sua Brilhante Como sempre Apresentação Desse caso Que é um caso Emblemático É um caso Inédito Não tem Um paralelo Que a gente Conheça Nem no mundo Tá certo Uma primeira Barragem De concreto Que rompe Por pipe É uma coisa Bastante Inédita Tá certo E aproveito A oportunidade Para pedir Que o Paulo Cruz Também Meu colega E amigo Estamos no momento Trabalhando Em conjunto Incessantemente Em um projeto E diria Que ele Por favor Fizesse Sua apresentação Paulo Por favor Em minha vez Agora Bom Eu estou Chamando Esta apresentação De liquefação Que de fato Ocorreu Uma liquefação Agora eu gostaria De ainda Falando um pouco De camarada Dizer que Na minha opinião O que aconteceu Foi o seguinte Aquela camada De argila Que existia Lá embaixo Entre dois blocos De rocha Acabou sendo Drenada Para os drenos Da barragem E a barragem Acabou afundando Por falta De fundação Simplesmente A minha interpretação É esta Que é a mesma Interpretação Do nosso querido amigo Guido Guideschine Bom Vamos agora Falar de De liquefação Isto aqui é um caso Que eu não fui Especialmente Envolvido com ele Mas eu só tenho Fotos Do que aconteceu Porque Eu estava Trabalhando Com a barragem A Jusante Deste acidente E o Indivíduo Evidentemente Estava preocupado Com Evidentemente Um den break A montante O que poderia acontecer Com a barragem dele Por sorte Não aconteceu nada Com ele Mas então Vamos aos detalhes Próximos Próximo slide O que nós temos Aqui é o seguinte Nós temos Um vertedor De barragem Em concreto A barragem Está aqui De um lado E de outro E essa barragem Foi construída Em cima De arenito Um arenito C4 C5 O que é C4 C5 É um arenito De baixa resistência Baixa resistência Começou a aparecer Uma vazão Uma Uma aguinha Surgindo por aqui E obviamente Os projetistas E os proprietários Ficaram Preocupados Com essa situação E resolveram Investigar Essa área Então o próximo slide Vai mostrar As investigações Feitas Bom, este slide Aqui nem é meu Mas vamos ver o próximo O vertedor Estava Estava descarregando Não é? Estou falando Deste lado Aqui Vamos ver o próximo slide A situação Que existia Aqui é o seguinte O pé da barragem Foi removido Para que Os engenheiros Proprietários Pudessem avaliar O que estava acontecendo Nesta região Aqui Mas a coisa Estava demorando Eles resolveriam Almoçar E quando eles voltaram Vejam o que aconteceu Próximo A coisa começou A Esse material Começou a se Praticamente Liquefazer Ele foi Perdendo a resistência Não é? E As consequências Estão mostradas Nos próximos slides Abriu-se Uma brecha Aqui Existia um vertedor Que foi levado Águas abaixo O O solo Também Abriu A barragem Está por aqui Mas o fato É que O acidente Aconteceu Nesse trecho Aqui E a gente Pode ver Águas abaixo Resíduos Desta Do que aconteceu Próximos slides Bom A gente tem Uma outra Fotografia aérea Por aqui Não é? Mas há outras Que são mais Impressionantes Bom Ainda Continuamos Vendo as fotografias Aqui A barragem Estava lá Eu queria Eu queria ver Os pedaços De vertedor Que correram Águas abaixo Aqui Olha A gente tem Aqui um pedaço Do vertedor Que foi carregado Por aqui Para baixo Esse vertedor Ficou sem base Sem sustentação Na medida Em que ele Teve Uma fundação Que se Liquefez Literalmente Ele desceu Foi junto Foi carreado Pela enchente Que ocorreu Nesse caso Próximo slide Vocês veem Mais um pedaço De vertedor Aqui Correndo lá Para baixo Mais um pouco Outra Outra foto De Jusante Essa foto Aqui Eu acho Que Bom São escombros Do vertedor Então Por aí Próxima Bom Aqui também A gente Não vê Muita coisa Tomada Vamos para frente Eu acho que tem Slides aqui Que nem Agora O que é Liquefação Essa é A pergunta Quando é Que ocorre Então vamos Para o próximo Slides Nós temos Dois tipos De problemas Que podem ocorrer Com materiais Granulares Uma delas É o Carreamento O carreamento Que se chama Pipe Quando a Força De percolação Superpõe A resistência Do material Agora Quando As pressões Neutras São suficientes Para neutralizar A pressão Efetiva Então Simplesmente Nós temos Aí Uma série De grãos Como se fosse Uma sopa Como se fosse Uma canja Na canja O que é Canja É uma coisa Feita de arroz E E pedaços De frango E etc Aqueles grãos Ficam soltos Os grãos De arroz Ficam soltos Na canja E a mesma coisa Que acontece Com os arenitos Então Não é possível Confundir Piping Com Liquefação O piping O que ocorre Quando as forças De percolação Aquelas forças Que acontecem Quando a água passa São suficientes Para arrancar As partículas Então É uma outra Problema O arenito Nessa fase Ainda tem O resto De resistência Ao cesareamento Agora Se eu anular Totalmente As pressões Esses grãos Ficam soltos E daí Então É como se eu Jogasse Areia Areia De praia Dentro d'água E aquilo ali Não tem Não tem resistência Mesmo Então Isso que aconteceu Lá É um fato Que é Importante De registrar Porque Sabe Projetar Uma barragem Em cima De um Material Fraco Como é o arenito O arenito É uma coisa Que é rocha Até o momento Em que ele vira areia Era uma fase Intermediária Entre rocha E areia Quando ele vira areia Ele é areia E se eu saturar Uma areia Ela pode Ela corre Ela 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 fica Sem Sem resistência Tem mais Algum Slides Eu não sei Se tem Eu acho Que é isso Aqui Exatamente Se eu estou Dizendo Que ele A resistência Depende Exclusivamente Do atrito Quer dizer Aquele arenito Já perdeu Qualquer Resistência De coisa Qualquer coisa Que amarrasse Um grão Ou outro Os grãos O que é um grão Um arenito Um arenito É uma 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 porção De areia Ligada Por cimentos Entre os grãos Agora Se esses cimentos Foram se desgastando Se forem perdendo Acabou-se Acabou-se A resistência Desse arenito Tem mais alguma coisa? Bom Se eu digo Que é sigma Menos u Tangente de fi Se u For igual a sigma Isso aqui é zero Zero vezes tangente de fi Continua dando zero Não precisamos De Ficar fazendo contas Agora Mais alguma coisa? Ah Bom Aqui tem O p O p É o seguinte Seria a força De A Pressão Deve A força De percolação A gente vai A gente tem Uma pressão Neutra De coluna D'água E ainda tem Uma Força De percolação Então a gente Começa a somar Não só A submersão Do arenito Mas A pressão De água Nesse caso Nesse caso aqui A gente tem Uma situação De Carreamento Do arenito Mas ao mesmo tempo Se ele se liquefizer Se ele Perder a resistência Totalmente Não é mais Uma questão De piping Mas é simplesmente Uma questão De que ele Começa A virar Uma sopa Quando ele vira Uma sopa Acabou Não tem mais jeito Ok Próximo Acho que é Próximo Como eu digo A próxima A gente vai Arrasco De partículas Mas O próximo A liquefação É uma mudança De estado É quando uma coisa Sólida Passa a se Tornar Fluida Essa mudança De estado É diferente De piping Mudança De estado Os solos Em geral Continuam os solos A vida toda Agora Uma areia Pode Eventualmente Virar uma sopa E é isso Que aconteceu Lá No caso Dessa fundação Ora Uma estrutura Apoiada Numa Numa coisa Que está Fluida Ela escorrega Não tem mais Nenhuma Possibilidade De se manter A íntegra Bom Eu só queria É uma coisa Muito rápida Eu Quem assistiu Meus cursos de balão Já ouviu falar disso Mas eu acho que Voltando aqui Agora Ao assunto De fundo Na faculdade Da geologia É fundamental E Quando se constrói Alguma Rádio Que se identifique Muito bem Qual é o estado Do anemito E qual é o risco Desse anemito Era Era a minha Contribuição Muito obrigado Obrigado Paulo Pela sua Apresentação Bastante precisa Indicando Os fenômenos Que ocorrem E que Às vezes As pessoas Não prestem atenção E eu queria Apontar que Nesses dois casos Apresentados Até o momento Foi fundamental A falta De uma Apreciação Da geologia De engenharia Relativa Às fundações Quer dizer Alguém hesitou No projeto E não reconheceu As possibilidades De dano Que poderiam ocorrer Na barragem Devido à influência Da fundação Quer dizer A fundação Foi deixada De lado É aí que entra A função De estabelecer O modelo Das fundações Eu falarei depois Um pouquinho Sobre isso Agradeço ao Paulo E passo a palavra Ao Heraldo Pastor E também Colega e amigo Trabalhamos juntos Em vários projetos Inclusive esse Que ele vai apresentar Obrigado A todos E Heraldo Por favor É só colocar Na tela Não é? Se você não colocar A gente não vê Mas vamos Ah tá ótimo Ah Valeu Bom Bem Boa tarde a todos Boa noite Eu também gostaria De agradecer Aqui pela oportunidade E vou falar Sobre uma barragem Que felizmente Não chegou a ser construída Ainda Mas ela Desde o início Apresentou uma série De problemas De projeto De construção E que fica Justamente No interior Da Bahia Na Chapada Diamantina Que a foto aqui É da Chapada Diamantina E que o Carlos Henrique Então me pediu Que apresentasse Eu participei Desse projeto No início Pela projetista Depois pela construtora Até um certo Período E depois Houve uma mudança No projeto Quando então O Ricardo Entrou também Nesse estudo Até o final Então eu vou mostrar Aqui O que que eu vi O que eu penso E espero que Seja uma contribuição Aqui para Entendimento Desses problemas Todos que a gente Tem enfrentado Bom Então Inicialmente Eu queria agradecer Se a serve Pela autorização Através do Carlos Henrique Para a divulgação Dos dados Aqui apresentados Então foi pedida Essa autorização Houve um consentimento Que apresentasse E também A BGS E BDB A BMS É o portal Da geotecnia Pela oportunidade De poder transmitir Minha experiência Sobre esse tema Ao meio técnico Brasileiro A barragem De Baraunas Ela fica localizada No município De Seabra Na região Da Chapada A cerca De 470 Km de Salvador Como podem ver Aqui Nesse mapa Ampliado Então Ela fica Aqui no Vale do rio Cochó Que é o rio Em questão Que está sendo Represado Essa imagem Do satélite Agora Bem atual Ela mostra O estágio Das escavações Aqui nós temos O vertedouro E aqui As estruturas De concreto Na margem direita Aqui é o bloco 1 Essa barragem Ela está dividida Em 13 blocos O bloco Número 13 É aqui Do muro Lateral esquerdo E aqui A bacia De dissipação Do vertedouro Eu não entendo Nada Não entendo Oi 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 Desculpe Houve algum problema Não Heraldo Por favor Continue Então Aqui em cima É o canteiro Da Construtora E Aqui É O sítio Do empreendimento Bom Essa barragem Ela está sendo Construída Para reforçar O abastecimento De água Dos municípios De Seabra E Boninal E para atender Também as localidades Vizinhas ao reservatório Ao longo do rio Coxó Desde o eixo Do barramento Até a cidade De Seabra E também serve Para prover De abastecimento As zonas rurais Para irrigação E criação Animal Também Regulariza A vazão Do rio Beneficiando As localidades Ajudando Do barramento Bom Aqui É importante Fazer um breve Histórico Dessa Dessa barragem Que inicialmente O eixo Do projeto Executivo Estava adequado Para um Vertedor De 100 metros De largura E barramento Todo em CCR Estudos posteriores Hidráulicos Mostraram a possibilidade De reduzir a largura Do vertedouro Para 60 metros Estudou-se então A possibilidade De aproveitar Essa redução De 40 metros Relocando as estruturas Visando melhor O aproveitamento Da fundação Posicionando Essas estruturas CCR Mais para a margem direita Com o desenvolvimento Deslocamento Do vertedor Mais para a direita Verificou-se a necessidade De se realizar Uma rotação Anti-horária No eixo Do barramento Para melhor Direcionar O canal De restituição De salvador E reduzir A sua extensão Com essas Alterações Conceituais A redução De 40 Para 40 metros A largura Do vertedor O deslocamento Das estruturas Mais para a direita E rotacionamento Do eixo Foi elaborado Um novo layout Que é esse Que está aqui Apresentado Essa é a barragem Que está em construção Ela tem um comprimento De 397 metros Sendo barragem De terra 191 CCR 216 Dos quais 60 Do vertedor E tem uma altura Máxima De 37 metros Com a rotação Deslocamento Do eixo O novo eixo Ficou sem Nenhuma investigação Geotécnica Incluindo Parte das estruturas Principais Então Se Programou Uma terceira Campanha Já haviam sido Feitas duas No eixo antigo Que foi realizada Em 2014 Chamada De série 200 A projetista Recebeu Dez boletins De sondagens Mistas Sendo sete Localizadas Ao longo Do eixo Da barragem E três Na área Do extravasor As sondagens SM 201 E dois Estão Localizadas Na ombreira Esquerda Ou seja Na barragem De terra Sob Maciço De terra E as 203 A sete Encontram-se Localizadas Ao longo Do eixo Na margem Direita Sob A barragem CCR E as Sondagens 208 A 210 Na bacia De dissipação E canal De restituição Então de toda Essa terceira Campanha Apenas Algumas Ficaram Sob As estruturas De CCR Na margem Direita É importante Destacar Que a sondagem 203 A 207 Sob As estruturas De CCR Mostraram Condições De fundação Melhores Que as Esperadas Em função Das sondagens Da campanha Interior Fora Do eixo Atual Na margem Direita Ocorre Metarenites Sem intercalações De metaciltites E acortesitos Isso é uma Conclusão Que está No relatório De projeto Diante das Novas Sondagens Ficaram Confirmadas As vantagens De se Deslocar As estruturas Para a direita E melhor Do que podia Ser visualizado Pelas sondagens Anteriormente Existentes O deslocamento Não precisaria Ser de 40 Mas sim De 25 metros Apenas A estrutura Do barramento CCR Foi dividida Em 13 blocos Sendo o bloco 13 do muro Lateral Esquerdo Os blocos 12 a 9 Do vertedouro O bloco 8 da tomada D'água E demais blocos De 7 a 1 Fechando a ombreira Direita Conforme pode Se ver Nessa planta Aqui é o bloco 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 tomada D'água 9, 10, 11, 12 Vertedouro E 13 ao muro E 13 ao muro Lateral Esquerdo Bom Como Com o resultado Das novas sondagens Dos localmente De 25 Netos Das estruturas Assentados Em arenitos Sem intercalações De pelitos Foram adotados Na fase Do projeto Parâmetros Geotécnicos De resistência Da rocha Da fundação Menos conservadores Que os adotados Até então O que conduziu A estruturas Mais esbeltas E portanto Mais econômicas Esse era o perfil Então Elaborado Nesta fase Onde se vê A linha de escavação Aqui Os degraus Das estruturas De concreto Mostrando Que o topo De rocha Enfim Estava aqui Uma certa Profundidade E Nada Nessa época Se falava Sobre feições Geológicas Desfavoráveis Está certo Então Esse desenho Foi feito Com base Nas três Primeiras Campanhas E das quais Apenas uma Estava no eixo Novo Rotacionado Aí A seção Das estruturas Do vertedouro Era uma Estrutura clássica Aqui Do maciço CCR Convencional Como se Pretendia Então Construir Nas Sondagens Rotativas Realizadas Na fase De projeto Para estudo Das fundações 5 Da série 200 Na ombreira Direita Não foram Identificados Nos testemunhas Feições geológicas De baixa Resistência Ao Seisalhamento Pois Essas Não apresentavam Grande espessura E seu Preenchimento De natureza Siltragiloso Hidrotermal Pode ter sido Lavado Durante o processo De perfuração Então Eu coloquei Aqui As descrições Dessas Sondagens Vocês vão ver Alguns Mais Adiante Que ninguém Menciona Ninguém Viu Aqui A via Intercalado Feições Muito Delgadas Que Futuramente Foram Identificadas Na escavação Aqui Por exemplo Nesse Perfil Aqui Metarenito Fino E com cimento Consolidado Extratificação Bem definida Cor cinza Pronto Está aqui Os testemunhas Estão aqui E era Essa visão Na época Do projeto Executivo Com base Na série Duzentos De cinco Sondagens Que tinham Sobre as Estruturas De concreto Aqui Mais uma Sondagem Se repete Aqui A mesma Situação Aqui Também Aqui a última Bom Então Não houve Também Na época Televisionamento Dos furos O pessoal Que estava Encarregado De programar Sondagem Fazer A investigação Geológica Não pensava Em utilizar Esse tipo De ferramenta Foi feito Uma perfilagem Geofísica De poço Em quatro Sondagens Da série Duzentos Eu Não entendi Também Por que Foi feito Isso Porque Realmente A informação Não foi Utilizada Que talvez Pudessem Ter auxiliado Na identificação De tais Feições Estas Só se tornaram Visíveis Na margem Direita Com o início Das escavações Então o que Aparece aqui Aqui já é A escavação Do bloco 10 E aqui Está em destaque Verde São as feições De baixa Resistência Nesta ocasião Com o aprofundamento Dos estudos E reanálise Da estabilidade Da estrutura Concluiu-se Que devido A posição Espacial Desfavorável E a estimativa De baixa Resistência Ao cisalhamento Dessas feições Na fundação Haveria necessidade De modificar O projeto Executivo Com a introdução De chavetas Tais chavetas Após detalhamento Do modelo Geomecânico Da fundação Em observação Direta Do maciço Exposto Nas escavações Mostraram-se Necessárias Em oito blocos O pedouro Tomada d'água E blocos Sete Seis E cinco Então Dos treze Esses aqui Precisariam De chaveta Aqui eu vou passar Rapidamente As campanhas Que foram feitas Eu já falei Alguma coisa A respeito disso Então Primeira campanha No eixo inicial Segunda No eixo inicial Terceira No eixo rotacionado E depois E depois foram feitas Mais duas campanhas Para detalhamento Da investigação Aqui é o mapa Com a localização Das sondagens E aqui tem uma descrição Da geologia local Eu estou achando Que em vista Do nosso tempo Eu não vou ficar Me delongando Mas De qualquer modo O que ocorre Nesse sítio É a formação Lagoa de Dente E formação Assuruá Do subgrupo Espinhaço Grupo Paraguaçu Essas formações A lagoa de Dente É formada Por metarenitos De granulação fina Então tem aqui A descrição Tem o mergulho Da folhação Que são Estratificações É E Enfim Tem aqui Uma descrição Que é Do projeto Baseado Nesses Estudos A outra formação Assururídica Ela já tem Intercalações De metagilitos E metaciltitos Mas que ocorrem Na outra margem Depois nós temos As rochas alteradas Solos residuais Depósitos Colivionários Depósitos Alivionários Quanto aos Aspectos Estruturais Existem sistemas De fratura Paralelos A estratificação E sistemas Subverticais Compartimentando Lá O maciço Rochoso Quanto aos Sais De perda D'água Deram Valores Muito baixos Em vista Concluindo-se Que haveria Pouca Chansa Que pouca Probabilidade De percolação Pelos planos Da rocha Enfim Esse era o panorama Total Em 2015 Então foi feita Uma descrição Geológica Geomecânica Do maciço De fundação Com base Nesses testemunhos Da série 200 Ensaios de laboratório Que era de compressão Uniaxial E critérios Empíricos A determinação Da resistência De esvalhamento De Do maciço Rochoso E resistência De deformabilidade Para isso Foi feita Uma padronização Da terminologia Dos Netarenitos Com base No que se usa Para arenito Que é aquela Que está Publicada Por mim Pelo Paulo E pelo Freitas Num artigo Aí Num congresso De Grandes Barragens De Foz do Iguaçu Essa tabela Então Foi usada Para Padronizar Porque cada um Que descrevia Descrevia De um jeito Lá E tal Bom Com os ensaios De laboratório Que existiam Foi feita Uma análise Fatística Para se obter O valor Da resistência A compressão De cada Cláculo Então De arenito C1 C2 C3 C4 Que está aqui Nessa tabela Aqui tem um gráfico Com a resistência A compressão E um Do módulo De deformabilidade Aqui foram Lançados Os parâmetros Básicos Do critério De Rick Brown De GSI E aqui De Rick Brown E de Mark Cullum Tudo isso Visando Subsidiar O projeto 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 Acho que Estou Tocando Um segundo Aqui Estão colocados As envoltórios De resistência De desalhamento Dos arenitos C1 A C4 Logicamente Quanto mais Abaixo Menos resistente É o arenito Bom Agora vamos Falar Então Das características De propriedade Geomecânica Das feições De baixa resistência Como mencionado Anteriormente Ocorre Intercalando Maciço Rochoso Feições geológicas De origem Hidrotermal Com preenchimento Filtro Agiloso Com baixa resistência E desalhamento São feições Concordantes Com os planos De folhação Dos metarinitos Mergulhando De montante Para juzante Para o leito Do rio Na margem direita Condição esta Marcantemente Desfavorava A estabilidade Das estruturas De concreto Fato este Que só foi possível De identificar Durante as escavações Em 2018 A figura Adiante Mostra Tais feições Aqui Que estão indicadas Pelas setas vermelhas Essas em verde São as tais Feições Que tem Baixa resistência Aqui É colocado No estereograma E com o eixo Do vertedouro Se vê Nitidamente Que elas São desfavoráveis Formando De uma forma Bem simplificada Um modelo Desse tipo Aqui Com isso Se procurou Determinar Então os parâmetros Geomecano Dessas feições Na realidade Eles Foram estimados Em duas fases Do decorrer Das escavações Das estruturas Na primeira fase Foi Que foi realizado Durante o mapeamento Bloco a bloco Isso começou A escavação Bem na margem Direita Pelo bloco 1, 2, 3 Bem em cima As feições Que começaram A aparecer Eram de pequena Espessura Impossibilitando A coleta De qualquer tipo De material De preenchimento Para ensaio Em laboratório Seria o natural Então se empregou Métodos empíricos Do JRJA De Barton Para se tentar Obter Algum valor De ângulo De atrito E assim foi feito Aqui Se chegou A esses valores Sempre com a coesão zero E juntas com a argila Com apenas 16 graus Já tendo somado 5 da ondulação Da feição Na tabela seguinte Então Estão resumidos Os valores Do que foi determinado Nessa primeira fase Com esses parâmetros Já se via Por análise De estabilidade Preliminares Que os blocos De 1 a 5 Apresentavam Fator de segurança Adequado No entanto Os blocos De 6 a 12 Não atendiam Mais os critérios Da Eletrobras Em vista Dos resultados Concluiu-se Que deveria haver Um ajuste No projeto Com a introdução De dispositivos Adicionais Para alcançar Os fatores de segurança Mínimos Ao deslizamento Classicamente Tem-se Então lançado Um monte de chavetas Para travamento Dos blocos Tá certo? Como por exemplo Essa figura ilustre aqui Uma junta E uma chaveta Aqui Para modificar O equilíbrio Do bloco Aqui um outro exemplo Aqui Mostrando as forças Que estão empurrando O bloco E uma chaveta Introduzida Aqui Para Atender O fator de segurança Bom Em uma segunda fase Com o progresso Das escavações As feições Foram Debaixo de resistência Nas proximidades Do leito do rio Foram sendo expostas Apresentando Maior espessura O que permitiu Coletar Então Material Para a realização De análise De raio-x Caracterização Cisalhamento E cisalhamento Direto Em laboratório Nos ensaios De cisalhamento Direto Obteve-se Valor De 25 graus Para o ângulo De atrito E 9 kPa Para a coesão Com isso Foi feita Então Uma reanálise Da estabilidade Nessas alturas Aqui Então O Ricardo Já tinha entrado No circuito De Gaspar E eu estou apresentando Aqui o que eles Fizeram Que Como Consultor Da construtora Eu recebia Para analisar Bom Então Esses eram Os modelos De elementos Finitos Com a introdução Da chaveta E da junta Subhorizontal Para o bloco Da tomada D'água E do vertedouro Eles Então Os parâmetros Usados Foram Basicamente Os convencionais E para a junta Um ângulo De atrito De 20 a 25 graus E um Módulo De rigidez Estangencial De 0,07 Gigapascal Por metro Além Dessa análise Numérica Foi feita Então Uma análise Por equilíbrio Limite Sem chaveta E o bloco Aqui Ficava com Um meio De fator De segurança E com chaveta Se conseguia Chegar A um e meio Isso foi feito Então Pela projetista Também E aí Resultou Na modificação Daquelas primeiras Estruturas Com a introdução Dessas chavetas Aqui Tá certo? Bom Aí A pedido Também Do Carlos Henrique Vou falar Rapidamente Sobre o problema Dos taludes Essa feição Do metarenita Folhação Com o mergulho Que tinha No local Ela também Afetou A estabilidade Dos taludes Do canal De adução E de restituição Porque o mergulho Era no sentido Da ombreira Pro leito Do rio Praticamente Paralelo Ao plano Do talude De escaleração Então Então aqui Tem uma foto Mostrando Quando se começou A escavar O canal De aproximação Os taludes Começaram A escorregar Bom Pra isso Então Foi feita Também Uma análise Aqui Pra se dimensionar O que teria Que ser aplicado Como contenção Pra estabilizar Esses taludes E era Basicamente Isso que eu Tinha a apresentar Muito obrigado Ok Heraldo Muito obrigado Pela apresentação Bastante Mais uma vez Bastante precisa E Dentro do que Eu vou falar A seguir Eu queria Que vocês Vissem a diferença Entre você Fazer alguns projetos Como aqueles Mostrados pelo Canjo e pelo Paulo Que provavelmente Não houve Um detalhe De aproximação Do modelo Geológico Tão importante Como este Que apareceu Aqui agora Vejam A diferença E ainda assim A barragem Necessitou Intervenções Logicamente Antes de ser Construída Por quê? Porque a investigação Por si só Não foi suficiente Teve que também Fazer um mapeamento Após as escavações Para que você pudesse Realmente Definir A estruturação Da rocha Tá certo? Então eu acho Isso Bastante importante Isso Vem A favor Do que eu Gostaria de falar Um pouquinho Agora Então Deu o canto Vocês estão me vendo A minha tela Por favor? Tô Geraldo Tá vendo a minha tela? Ah Não tô Não Acho que Marcos A minha tela Tá disponível Não Não apareceu Ainda não Hígado Ah O cara desapareceu É porque eu tinha Que dar para Tomar um remédio Aqui É bom É Você vai Apareceu a tela? Não Não Ainda não Demora um pouquinho Você tá fazendo Share Correto Tá Não sei O que que tá Ué O suporte Diz que tá vendo A sua tela É Mas não Então Vendo Marcos Marcos Você tem que me ajudar Marcos Você tem A apresentação Deu No caso Eu sei que Eu sei que Eu vou fazer Agora foi? Agora foi Agora foi Tá, que bom Eu coloquei Modo de apresentação Tá apresentando aí, né? Tá Então Então A primeira coisa Que eu queria comentar É a necessidade Do modelo geomecânico E Que Hoje em dia O pessoal Sempre Acha que deve ser Uma seção geológica Na verdade Não é isso O modelo geomecânico É muito mais complexo Do que isso Porque ele Necessita que você tenha A estruturação Da rocha Sua geometria Seus parâmetros Fundamentais Como resistência Deformabilidade Ângulo de atrito Coeficientes de permeabilidade E aí Para isso A gente Dá o nome De modelo geomecânico E é isso Que tem que haver Na tal interface Entre a fundação E a estrutura E a interface Que é feita Entre a geologia E a engenharia E o pessoal Da estrutura Que faz o cálculo Por quê? Porque a geologia É a que vai Te indicar Quais são os modos Possíveis de ruptura Para os quais Ficam mais críticos Os comportamentos Da barragem Está certo? Então isso é uma coisa Bastante importante E isso é o que foi mostrado Na apresentação Do Heraldo Está certo? Não querendo Ser saudosista Mas eu quero mostrar Para vocês O resultado De um trabalho Desse tipo Feito nos anos 70 A obra De que eu mais me orgulho Uma grande obra Do Brasil Que todo mundo conhece Participamos dela Quase todo mundo Que está aqui Na apresentação Também participou Em que foi montado Um modelo Já mecânico Muito importante Para a barragem De concreto De Itaipu Em que no final Havendo uma junta Na fundação Como esta daqui Foi necessário Fazer o chaveteamento Geral Através de túneis Ortogonais E transversais Ao eixo Por quê? Para permitir Que a barragem Tivesse Esta formação Que é uma barragem Chamada de Hollow gravity Quer dizer A barragem Sem peso Porque É economizado Concreto Nessas situações Logicamente A carga vertical Diminui Mas a junta Quando apareceu Foi identificada Com muito baixa resistência Então foi necessário Fazer uma intervenção Aqui Então esse é O exemplo De um projeto Feito com a interferência Da geologia De engenharia Em conjunto Com todas As outras disciplinas Ninguém faz Um projeto Desse sozinho Como eu tenho visto Hoje Em várias mídias sociais O pessoal falar Um faz isso Outro faz aquilo Não O projeto Para ficar completo Tem que ter a colaboração De todos E nesse caso Teve a colaboração De dezenas De especialistas E pessoas De alto nível Além do pessoal Que fez a obra Fora bendita Que foram Os trabalhadores É um trabalho De conjunto Muito importante Isso tem que ser Lavado em conta Em todas as condições Para fazer um projeto Eu queria mostrar Isso aqui Que seria O modelo Rapidamente passado Um modelinho Do que foi Camará O que tinha ali Essas juntas De alívio Que aparecem aqui E uma delas Foi a responsável Pela ruptura Nessa margem Aqui É que criou Esse modelo Nós utilizamos Esse modelo Para fazer A solução Final De reconstrução Da barragem Em cima Daquilo O que o Kanji Falou E decidiu Se por fazer Uma chaveta Na estrutura Aqui Na estrutura Que caiu Ela foi feita Embaixo da barragem Porque ela não existia E na que não caiu Nós cortamos A barragem Para fazer A chaveta E criar Um elemento Resistente Para mantê-la De pé Em função Da presença Contínua Dessas juntas De alívio Abaixo da fundação Foram muito bem Investigadas Depois da ruptura Com filmagem De furos Ensaios Laboratórios E usamos Esses modelinhos Para fazer Feito isso A barragem Foi modelada Com estudos Tensão Deformação Eu quero Só chamar A atenção Que a presença Da chaveta Aqui A jusante Ela consome Toda a tensão Tangencial Porque na junta Propriamente dita Não vai Tensão Quase nenhuma Tanto que O ângulo de atrito Calculado Aqui nessa junta Foi da ordem De 8 graus E toda a tensão Tangencial Acaba vindo Para a própria Chaveta E essa é A solução Que foi dada Para Camará E aqui Durante a construção Formalizando o projeto Nós vemos A escavação Da chaveta A presença Da junta Bem característica Ela estava ali E assim foi feita A barragem Foi feita Através de cortes Com cabo Validando O modelo geológico Que aparece Desce na escavação E foi reconstruída A barragem Finalmente Ela ficou pronta E hoje Está operando Com Um Satisfatório Comportamento Seja de Piesométrico Seja Piesométrico Seja de Deslocamentos Por fim Comentando Tudo Nós temos Falado Eu queria voltar Um pouquinho Ao Barahunas Está certo Mostrar Que por exemplo A folhação Desse Metarenite Desse Metargilite É variável Está certo O que Nos indicou A fazer Ajustes De campo Dependendo Da inclinação Dessa Dessa folhação Para cada um Dos blocos Está certo Então só para a gente Ver que nem sempre Só a investigação É o suficiente Para você Definir a estrutura Como um todo Você tem que Durante Nesse caso Em particular Durante a escavação Também tomar providência Fazer um mapeamento Muito bem feitinho Para que pudesse ser Checado Aquelas condições De projeto Que o Que o Heraldo Mostrou Então era Era a minha consideração Simplesmente Para reforçar A ideia De que O modelo geológico Nas fundações É importantíssimo Isso não só vale Para a barragem De concreto Como também Para a barragem De terra Estamos trabalhando Em barragens De terra Que foram modificadas Por conta De modelagem Da fundação Está certo E esse E esse Ajuste É feito Através Da interface Entre a geologia E a estrutura Ou a geotecnia Está certo Eu só queria Finalizar Dizendo que No portal Da geotecnia Nós temos lá Especialidades De fundações Barragem De terra Segurança De barragem Monitoramento Etc Porque lá Os fundadores Do portal São pessoas Bastante conhecidas Do mercado Milton Tom Cange Paulo Cruz Heraldo Pastore João Francisco Oliveira Regina Moretti Guido Guidicini Urbano Alonso Excelente Engenheiro De fundações Está certo André Bartorelli Manuel Freitas E o Carlos Manuel Nieme São pessoas Que a gente conhece E todos os fundadores Do portal Por isso Eu recomendo Para quem quiser Acesse o portal Está certo E eu passo a palavra Então agora Para o coordenador Para que ele possa Dar início A parte Das perguntas Muito obrigado Ricardo Parabéns a todos Pelas Brilhantes Brilhantes Apresentações E A mensagem maior Nesse nosso Nossa Nossa live É que nós estamos Discutindo sobre Lições aprendidas E lições não aprendidas Estamos realmente Mostrando Outro lado Da moeda Isso é um avanço Muito grande Discutindo Quer dizer O que poderia Dar errado E o que deu errado Esse Aí que está a chave Do aprendizado Isso como não tem sido Regra Muitos acidentes Ainda continuam Sem explicação Ou várias explicações Sem explicação Quer dizer Final Vamos dizer assim Definitiva Bem Eu extraí Algumas perguntas Do chat aqui Que eu vou Dar uma sequência Agora No final Tem duas Dois ações Interessantes Que é a palavra O risco geológico E a outra Uma questão Que eu conversei Até com o Araldo É o tal Da imprevisibilidade Geológica Certo Depois eu queria Abordar Isso aí E no caso E a limitação Da investigação Geotécnica Tradicional E a que era De suporte Aquele que estão Se usando muito Suporte Quer dizer Como é que nós Podemos trabalhar Com essas ferramentas Bem A primeira pergunta Foi feita Por X-Tray SWB Não é o nome Ele perguntou Com relação A anomalia Lá De Camará Se no caso Professor Cange Uma sessão Geofísica De resistividade Teria mostrado Essa anomalia Mesmo antes Da sondagem Seria Na opinião Se o olho Dos colegas Palestrantes Está aberto Primeiro para o senhor Cange Respondendo a pergunta Desse colega Obrigado Carlos Como é que Resistividade Teria ajudado Acontece Que já havia Suficientes Indicações Nas sondagens Feitas Até no Projeto Básico Só que São indicações Que tinham Nas sondagens Que não foram Levadas Em consideração Então Eu acho Que o projetista Muitas vezes Eu tenho tido Vários casos Em que o projetista Não olha As sondagens Não dá Atenção As sondagens E depois Aparece O que seria Uma surpresa Geológica Que não é surpresa Porque já estava Indicada Na sondagem Então Em Camará As sondagens Iniciais Já indicavam Davam indicações De que tinham Um problema E geofísica Teria ajudado Mas só O método De eletroresistividade Poderia Ter dado Alguma indicação Se bem que Muitas vezes É difícil De interpretar Alguém gostaria De colocar Alguma coisa Em torno Desse tema Dessa questão Ricardo Por favor Só queria apontar Que é possível Com a geofísica Atentar Para alguma estruturação Mas o método Mais adequado Não seria Exatamente A resistividade Ele pode ser adequado Mas existe Um método Chamado MASW De geofísica Que mede Ondas Cisaliantes E ela dá Estruturação Da rocha Mesmo que tenha Zonas De menor Velocidade De propagação Abaixo de uma Que tem maior Velocidade de propagação Esse método Também Teria dado Alguma informação Estamos usando Esse método Com algumas Vantagens Algumas obras Aqui no Brasil Então a geofísica Realmente pode ajudar Mas tem que haver Um conjunto De métodos Para que você Realmente finalize Uma estruturação Mais adequada Então agora Os nossos convidados Carlos Medeiros E o Bernardino Se quiserem fazer Alguma contextualização Fiquem à vontade Eu vou um dos palestrantes Antes de eu passar Para a próxima questão Então só Só para comentar Carlos Aí mostra Mostra a importância Da Da engenharia De geologia Andando de braços Dados Com a geotecnia Do instante zero Lá nas investigações Até A fase de construção Ou seja Boa parte Do Das condicionantes Das descontinuidades Foram descobertas Durante a fase de construção Perfeito Pode colocar A segunda pergunta O Bernardino Quer fazer Uma colocação Bernardino Por favor Você está sem som Bernardino Bernardino Você está sem som Bernardino Sem som Agora está bom Primeiro Desculpa O professor Canji Ao Doutor Paulo Cruz E parte Da apresentação Do Doutor Heraldo Porque O som Estava Terrível Que não Estava Dando para Ouvir Nada Mas Da metade Para frente Da palestra Do Doutor Heraldo Foi muito Bom E eu gostaria Só de comentar Que é um assunto Que a gente Está sempre Encontrando Pela frente E com dificuldades Muito grandes É a questão Da chaveta Que o doutor Pastore mostrou Então Tudo bem A gente tem Um empuxo Que precisa ser Absorvido pela fundação E esse empuxo Pela Sessão transversal Que foi mostrada Ele terá que ser Absorvido Pela base Da Da chaveta Pelo plano Perpendicular A base Da chaveta E pela O restante Da base Da barragem Quer dizer Nós temos aí Três forças A serem consideradas Que somadas Precisam de Dar Um valor Superior Ao empuxo Eu sei Que isso é uma Questão Delicada Eu gostaria Só de comentar Como que isso Foi tratado Talvez lá Nessa barragem Se já foi tratado Se isso foi Foi uma dificuldade Maior Porque É de fato Um assunto Delicado Porque Qual porção De cada área Dessa que recebe Uma determinada Um determinado Valor Do empuxo Essa seria Essa seria A minha Colocação Seria interessante Talvez Uma discussão Mais detalhada Sobre esse aspecto E aí Se me permite Vamos para a próxima Depois nós vamos voltar Esse assunto de Barahuna Tem outras questões aqui Mas sua colocação Foi muito boa Então também Foi uma solução Semelhante Foi utilizada Em Itapebi Eu participei De Itapebi Aqueles túneis Eu participei De Itapebi Aqueles túneis Lá sob o vertedouro E na barragem Da margem esquerda Eu participei Daquele projeto O Sérgio Brito Era o geólogo Na época Tinha o Minicuz Também E foi um trabalho Muito interessante Com o pessoal Da Ingevix Muito interessante Realmente Mas ele era Um pouco diferente Porque nós tínhamos Chavetas Independentes Completamente Independentes É exemplo De Itaipu Conforme foi mostrado Aí pelo Ricardo Brown Ok Tem uma segunda Uma segunda Intervenção O Raimundo Marcondes Aí é para o Paulo Paulo Essa altura Foi da barragem apertadinha Em Rondônia O vertedouro Estava fundado Sumar em litro De baixa coerência Como você disse C4, C5 Você poderia Explicar melhor Talvez respondendo Com mais detalhe Esse questionamento Do Raimundo Aí o Paulo Falou Eu estava trabalhando Na barragem De Jusante Não nessa barragem Aqui Entendeu Eu só tenho Fotografias Sim Tiradas Do proprietário Da barragem De Jusante Que estava Preocupado Com o que estava Acontecendo Na montanha Então Essas fotos Que eu tenho Não Não tem Investigações Não tem detalhes Agora É Não precisa Ser Muito Sabe Para reconhecer Que aquele material Era C4, C5 Que é um material Fraco E que aquilo Passou por um problema Primeiro de Piping E que virou Onde foi Façam Para mim A coisa está Clarinha É um É um ensaio Em 3D Eu acho Que as rupturas De barragens Como agora Nós temos Um livro Recém publicado Que eu estou Muito curioso De ler Nós fazemos Ensaios De laboratório Em amostra De 15 centímetros De altura Por 5 E agora Nós temos Ensaios 3D Ensaios 3D São os ensaios Dos acidentes Na barragem É muito importante Que esses acidentes Sejam conhecidos Digeridos E entendidos Porque eles Compram Agora em relação A Itaipu Chavetas Eu trabalhei Todos esses projetos Eu conheço Isso em detalhe Nós tivemos Discussões Com o Promont Por lá Para cá Mas no fundo As barragens Das hidrelétricas Eram barragens Feitas Com Vamos dizer Recursos O problema É que Quando a gente Sai das hidrelétricas E passa Para outros tipos De barragens Os recursos São mais limitados E essa economia Que se faz No projeto E na obra É um resultado Nos acidentes Que a gente Está vendo Um atrás Dos outros Não é o caso De Camará Camará Foi um caso Particular Assim Uma situação Não era imprevisível Mas diria Quem é que imaginar Que uma barragem Perde a fundação Aquilo afunda Literalmente Isso que aconteceu Aquela camada De solo Foi sendo Carreada Pelos Drenos De juzante Os drenos Que ficam Exatamente Você faz Injeção Depois faz Uma drenagem E os drenos Foram carregando Aliás Os relatórios Lá Do governo Mostram Que havia Uma certa Quantidade De solo Nesses drenos Se você Tira uma fundação De uma barragem Ela afunda O que a gente vai fazer Foi o que aconteceu Lá Sem nenhum Sem nenhum mistério Não precisa de cálculos Não precisa de programas De computador Para nada É simplesmente Se eu tirar uma fundação De uma barragem Ela afunda Agora Eu acho o seguinte Nós hoje estamos Num dilema Muito complicado Nós temos cada vez Mais e mais Recursos de cálculo Mais e mais Especulações Sobre isso E A cabeça das pessoas Não está tão focada Na realidade Dos fatos Eu acho que Uma fundação De barragem Sobe conhecida Quando a gente Começa a escapar A gente pode fazer Um projeto antes Um projeto De drenagem Etc Mas Se o projetista Não participar Efetivamente Do projeto Construtivo As coisas Não andam bem Isso que está acontecendo Lá na transposição O projeto Foi Projeto Projeto Projetivo Entregaram Para o empreiteiro E o projetista Estava lá Fora Não tinha condições Ninguém Chamou ele É um erro Parece uma economia É uma economia Que não é economia Resolver esses problemas Agora Estão muito mais difíceis Do que seria Ter resolvido isso Na época da construção Eu estou sendo velho Conservador Eu estou Seguindo uma escola Antiga Mas essa escola Antiga Projetou barragens Que estão de pé Até agora Tem lá No Nordeste mesmo Eu fiz lá 20, 30 barragens Lá para o professor Do Banco Mundial E As barragens estão lá De repente Nossa amiga Lucrecia Diz Paulo A barragem está vertendo Que é uma coisa Quase mágica Água A água Nunca chega Suficiente Para verter Mas É um fato Essas barragens Não deram problemas Até hoje Agora Barragens feitas Às minhas pressas São assim Outros cálculos E sem muita coisa De campo É preciso do olho Do geólogo Do engenheiro Está lá Vendo o que está acontecendo Para realmente Revolver as coisas Bom Chega de desculpa Não É o seguinte Eu vou lançar Eu vou lançar As questões Do público Depois nós voltamos Para uma discussão Maior entre nós Aqui A próxima pergunta Por favor O Dionis Barbosa Então as possíveis causas Estão a possibilidade De ação De bactérias Que produzem Deposição de óculos De ferro Então É a questão De comprometimento De dremagem Não é Carregamento De fim de fundação Como poderia O professor Crande Ou o professor O próprio Quem poderia responder Isso aí Professor Crande Por gentileza Crande Crande Esse problema De De Óxidos De ferro Não tinha Nada Que ver Com o camarão Houve Um piping Daquela camada De solo Por causa de Alto gradiente Hidráulico O problema De Atuação De bactérias Para provocar Precipitação De óxidos De ferro Principalmente Em drenos Ou em Filtros Filtros De pé De barragens É um fenômeno Conhecido Nós fizemos Uma publicação Junto com Nielsenfante Que foi Inédita Sobre isso Mas Explica Que A bactéria Pode ter Uma atuação Sem dúvida Em ajudar A precipitar O óxido De ferro Mas O fator Mais importante É a geoquímica Do ferro Que o ferro É Dissolvido Em Ambiente Redutor Mas Quando ele é Quando ele é Exposto ao ar Ele passa a estar Em ambiente Oxidante E aí Ele muda De ferro 2 Para ferro 3 E aí Ele precipita E o que acontece Em alguns Drenos Que começa Entupir Porque sai Uma borra De ferro Ou então Uns filtros De pé De barragens Para isso Já na década De 70 Já foi Desenvolvido O filtro Em forma De sifão Em barragens De terra Para Exatamente Evitar Esse Problema De exposição Ao ar Em que a saída Do filtro Fica Permanentemente Debaixo D'água Está sem som Carlos Alguém quer Complementar Algo Sobre essa Questão Posso passar Para a próxima Vamos passar Para a próxima Por favor A próxima A Karina No carne Vertedor Se assente Soberanito Existe uma Pressão segura A ser aplicada Na limpeza Dos drenos De alívio Novamente Aí Paulo Poderia Ou quem poderia Responder Essa questão Quem poderia Responder Essa questão Dos drenos Da Obrigado Obrigado Eu estou com o telefone Aqui Quando você Fazer a limpeza De um dreno Você tem que jogar O material Para fora Então a pressão Que você tem Que aplicar No dreno É a pressão Suficiente Para carregar O material Para fora Se isso Não ocorrer Você não Está limpando O dreno Então a pressão É função Da operação E não Da carga Que você pode Aplicar No arenito Logicamente Se você Ficar lavando O dreno Muito tempo É capaz De realmente Você provocar A erosão Do dreno Se ele não Estiver protegido Então é por isso Que toda vez Que a gente Faz dreno Em arenito É necessário Que a gente Use tubos Dreno Ou qualquer coisa Parecida Com transição Para evitar Justamente Que o material Saia Mesmo em condições De lavagem Então eu acho Que não deve Existir uma restrição Da pressão Tem pressão Necessária Para limpar O resto É proteção No projeto Você quer falar Alguma coisa Paulo Sobre isso? Sobre essa questão Posso passar Para a próxima Então? Por isso E a moza Professor Pastore Pergunte-se O próximo Mal que fez inscrições Tinha experiência Para esse tipo De obra Ele não quer Estar falando A barragem Lá do Baraú Na fundação Posso não saber O motivo Da investigação Complementar Isso é importante? Eu preciso entender Melhor a pergunta Qual o profissional Que fez Descrições Do Descrição Geotológica Da investigação Geologiotécnica Ele fez a descrição Dos perfis De sondagem Eu acredito Que não tinha Porque Essas campanhas De sondagem Elas foram muito Assim Muito simples Usar o barrilete Simples Quem descreveu Não tinha Muito conhecimento Do Problema Isso tudo É um Dos fatores Que somado A muitos outros Levou a esse Tipo de problema Não é um Único fato Entendeu? Marcos O próximo Por favor Marcos O Eric Ele fala Mais uma mensagem Extremo importante Foi passada Além de Segundo Sondagem Eu preciso Estar muito Atento Aos textos Não recuperados Ou de baixa recuperação Aqui me faz Lembrar Que eu sou Vitor Melo Eu não fui Aluno dele Mas não tive O prazer A oportunidade Onde ter sido Ao longo dele Mas eu lembro Que ele escreveu Na apostila Quer dizer A recuperação 95% Ele perguntou Tudo bem Os 5% Sabendo os 5% O que não foi recuperado Então talvez A pergunta do Eric Pra ver com isso Entendeu? Por favor Quem poderia? Eu posso complementar Por favor Principalmente em arenitos E rochas Faturadas Não se pode usar Essas fundagens Que a gente tem usado Ela tem que usar Um tipo de Barrilete De alta Recuperação Tipo Barrilete Triplo Ou Mais modernamente A sondagem Sônica Sim Estamos aqui no Brasil Ainda engatinhando Nisso E aí sim Associado A perfilagem Ótica Tudo isso Que pode ajudar A entender O que é Aquele testemunho De outra forma A gente vai cair Sempre no mesmo erro Ok Para que Qualquer coisa Paulo Não Professor Cândido Por favor Só complementar Uma coisa Eric No caso De Camará Por exemplo As sondagens Indicavam Alguma falha Falta de recuperação E ele Realmente Nessa Junta Alterada Se tivesse Se tivesse Tido um bom geólogo Que correlacionasse Essas faltas De recuperação Nas várias Sondagens Teria Realmente Suspeitado De uma Feição geológica Muito fraca Perfeito Pelos drenos Pelos drenos Existiam A jusante Da injeção E de repente A barragem afundou Não é um problema De estabilidade É um problema De fundação Essa é a minha Interpretação Do problema E eu acho Que Interpretação Participar Junto com Nosso amigo Guido Guido Eu reconheço A Importância É muito Perigoso Colocar drenos Não é perigoso Mas eu diria Os drenos Precisam Se tomar cuidado Com esses drenos Para ver que eles não sejam Mecanismos de Pair Porque se Os drenos Começarem a levar A camada Vai criando Um vazio E esse é um problema Sério Não é um problema De estabilidade Ou de corregamento É um problema De falta De fundação Mas é um problema De estabilidade É o que eu vejo É o meu problema Heraldo Quer falar alguma coisa? Não Vou comentar O que o Paulo Está falando A estabilidade É o encorregamento Aí tudo bem Mas Ao afundamento Da barragem É problema De estabilidade Também No fim A estabilidade Dos corregamentos A gente A gente calcula Nós só sabemos Ter cálculos De estabilidade Nós não sabemos Calcular direito É uma coisa Diferente São É 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 Eu acho que aqui Eu não sei Quando acontece um acidente A gente começa a procurar os culpados Eu começo a procurar as causas A função do engenheiro Do consultor É entender Por que as coisas acontecem E não quem é culpado Culpado é um problema da lei Esse é um problema da lei Ali Eu acho que a interpretação Do nosso amigo Guido Gui de Tini É correta Você tira a fundação Da maternidade Descalçou Caiu É O que eu vou fazer? É Um perfeito Eu vou ter um perfeito Só que a pergunta Do Eric Foi Sobre Se a falta De testemunho Pode dar Indicações De problema Na sondagem Exatamente De problema geológico É isso Então é preciso Ele tem toda razão É preciso estar muito atento Aos treinos Não recuperados Ou de baixa recuperação É isso aí Você tem que colocar alguma coisa Antes da próxima? Eu queria rapidamente Falar o seguinte Quer dizer A gente Ser profeta De obra caída Ou de obra pronta É mais ou menos tranquilo Porque a gente está vendo Do que aconteceu Você consegue diagnosticar Mas quando você não Diagnosticou ainda E está na fase de projeto Se tivesse identificado Dessa junta O que você ia fazer? Ia fazer o cálculo De estabilidade Você nunca ia pensar Em erosão Da fundação Você ia fazer Cálculo de estabilidade Ela já não ia passar Então eu já tinha Um aviso de projeto De que ela não ia passar Sobre essa junta Está certo? O fenômeno que veio Depois é inédito Ninguém conseguiria prever De antemão Hoje a gente consegue O que aconteceu A gente já sabe O que acontece Mas antes disso Você faria Um cálculo de estabilidade Dizendo que ela Não vai passar Em cima dessa junta E já era um aviso Para que você tomasse Uma providência Mais importante Do que só fazer Um muro de arrimo De bloco A barragem foi reconstituída Está lá em Camará O nosso O construtor da barragem O responsável pelo projeto Eu conheço Ele ficou muito Feliz de recuperar A barragem E o que fizeram A barragem toda A barragem está funcionando Não foi abandonada Esse é um dado Um dado importante No caso E é claro Que já levaram em conta Todos esses problemas Que aconteceram Na primeira fase E já resolveram De alguma forma Filtraram Drenos tem filtro Drenos Que vão A chamada Mas eles estão filtrando Então eles não Trazem água E não sólidos Exatamente Apenas As coisas que tem Que ser filtrando Você está próximo Aqui do Carlos Reis Paulo, Carlos Reis Interessado você Paulo O Ricardo Você vai falar Não, não Ele quer fazer Não precisa Necessariamente Correr um gatilho Para disparar Processo A perda de resistência Vai ocorrer Inevitavelmente Em um dado momento Eu sou Paulo Aí Paulo Você conseguiu Ler a pergunta Para ocorrer Precisa necessariamente Ocorrer Um gatilho Para disparar O processo Ou a perda de resistência Vai ocorrer Inevitavelmente Em um dado momento Se a pergunta É para mim Eu não entendi Exatamente O que Qual é a pergunta Você Dá para ir Todos os gatilhos Da liquefação É A perda de resistência É o que está escrito Aqui Para que entendemos Que a cirurgia O gatilho Ele quer A perda de resistência Por favor Marcos Tem próximo aí Marcos Marcos Tem próxima Pergunta aí Marcos Não tem mais Acabou Não tem mais Tem o seguinte Tem aqui no chat Uma pergunta Vamos lá Uma pergunta interessante Do Rafael Vinícius Baço Marcos Você consegue Da 7,57 7,57 Marcos Achei interessante Essa pergunta aí Quanto se gasta Com investigação É tão importante A investigação Entendeu E quanto é que se gasta A investigação Proporcionalmente Com o investimento Que é para a obra Em si O projeto Qual seria a estimativa Aproximada Em porcentagem De custo Com investigação Geotécnica Em relação ao valor Total de uma obra A gente vê 1,5% 2% Alguém poderia Responder Rafael Dar A sua avaliação Sobre isso Ricardo Por favor Em primeiro lugar Eu diria que Não existe uma regra Para isso Cada caso É um caso Se você pegar Uma obra Todinha feita Em granito Só a conjunta De alívio Embaixo É um tipo De investigação Se você pegar A obra Lá de Baraunas Como o Heraldo Pegou É um outro tipo De investigação Mas o que eu posso dizer Sempre para quem Alguma vez Assistiu o meu curso De barragens Vai ver que eu apresento Um fluxo de caixa Mostrando que a falta De investigação Seja ela qual for o curso Traz um dano Muito grande Para o fluxo De caixa Da obra O investidor Principalmente hoje Em obras pequenas Você começa A ficar Economizando Na investigação De uma forma qualquer Você acaba Comprometendo Todo o fluxo financeiro Às vezes até Inviabilizando a obra Mas não existe Uma relação Entre essa quantidade De investigações E E O projeto O custo do projeto Pelo que eu vi Até hoje O pessoal É 1% Eu vou gastar 2 milhões De investigação Às vezes Não é suficiente Às vezes Você precisa gastar mais Então a porcentagem Em relação ao custo Da obra Não tem uma regra É cada caso É um caso Mas é sempre Um valor pequeno E que sempre Compromete O fluxo de caixa Se você For economizar Nesse aspecto É Professor Cândido 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 Por favor Vou ser bem rápido É Há um tempo atrás Estamos discutindo Sobre isso E Tradicionalmente O preço Do projeto Básico De uma De uma hidroelétrica Era da ordem De 3 a 5% Do valor total Do empreendimento E se dizia Que o custo Das investigações Por sondagem Geofísica Geotecnia E etc Era da ordem De alguma coisa Entre 0,5% E 1% Agora Isso Como disse o Ricardo É muito relativo E Eu tenho E hoje em dia Essa coisa mudou Mudou porque Tem sido feitos Certos projetos Com certos empreendimentos Com contratos Tipo EPC Nesse caso As investigações São Digamos Sufocadas Porque Tem que economizar Em tudo Então Eu já vi Casos De PCHs Importante Barragem De 50 60 Méticos De altura Com Conduto Forçado Subterrâneo Casa Casa De Máquina Subterrânea Todo O projeto Básico Tinha 5 Sondagens Isso é um Absurdo Quando você Começa a construir Você começa a Encontrar As coisas Então Esse Ultimamente Está se Economizando Demais Em investigação E nós Estamos começando A ter Proporcionalmente Maior Incidência De problemas Nas obras Por causa De fatores Geológicos E geotécnicos Aqui Pessoal O que a gente Escreve para falar Nesta reunião Não sei como é Eu queria lembrar O seguinte Economia Em projeto Não funciona Eu vejo isso Eu trabalhei Nas obras Da transposição Do São Francisco E nos trechos Em que Não houve Investigações Suficientes O resultado É que agora Nós precisamos Corrigir Certos problemas De vazão Nas fundações Fazendo injeções Muito mais Complicadas Do que seria Tido feito Na última Do projeto Esse tipo De economia Está certo Nós estamos Com o problema Da roubalheira Mas ao mesmo tempo Existe uma coisa Chamada engenharia Outra chamada geologia E outra chamada custos E se não houver Um mínimo De investimento As coisas Não funcionam O que eu vou fazer? A gente não pode Agora Investigar depois Que o problema Acontece É melhor Investigar antes É só isso Que eu queria dizer Sem nenhuma Crítica Eu estou falando Muito de EPC Mas isso já não é Mais a coisa atual Hoje Pior É RDC Regime diferenciado De contratação Para ir Projeto Uma barragem Para ser contratado E colocado Em licitação Precisa de um Anteprojeto Este anteprojeto Você faz Cinco sondagens Para uma barragem E fez o anteprojeto Então Ao melhorar Nós estamos Indo Para um lugar Um pouco pior Do que Se imaginava Ok Nós estamos Aproximando A fase final Eu queria Passar a palavra Para o nosso Moderador Ricardo Por que a gente Liza Assuma O comando Aí Vamos dar Um minuto a mais Aí Está sem som A primeira coisa Que eu gostaria De comentar Foi O questionamento Do Bernardino Muito importante Eu tenho Trabalhado Nesse assunto Desde os anos 70 Parte dos meus Cursos são feitos Sobre isso Aí E eu gostaria De indicar Aqui A possibilidade De a gente Fazer um outro Evento parecido Com esse Só tratando De fundação De barragem De concreto Em que a gente Possa discutir Em detalhe Os critérios De projeto E essas coisas De distribuição De intenção Porque tem Explicação Toda essa conversa Que nós estamos ouvindo E eu poderia Já conversar Com o Bernardino Sobre esse assunto Rapidamente Quando for possível De resto Eu acho que Essas apresentações Que foram feitas E as perguntas Foram Muito pertinentes Para quem É exatamente Do ramo E está assistindo Está sentindo Na pele A dificuldade Que nós temos Para conseguir Fazer obras Que tenham Uma performance Boa Que a gente Não crie problemas Do futuro Hoje em dia Eu tenho Trabalhado Basicamente Com problemas E não Com obras novas As obras novas Estão acabando Estão aparecendo Problemas E todos esses problemas São devidos Ao encurtamento Financeiro Na parte inicial Que é projeto E Investigação Então Em todo lugar Não sei se estamos Encerrando Eu agradeço A participação De todos Está certo Agradeço A BGE E principalmente A BGE Nordeste Ter podido participar Nesse time De estrelas Está certo E passo a palavra A cada um dos apresentadores Para as suas Confederações Acabando Acabando Bom Pela ordem Eu quero agradecer Muito A oportunidade De estar Presente Aqui com vocês Espero Um novo Evento Também Com a participação Do CBDB A BMS E do portal Muito E evidentemente Junto com A BGE Lógico Muito obrigado Boa noite Obrigado Professor Por favor Eu só queria dizer Que Acho que Essa reunião De hoje Foi importante Para tratar De assuntos Que por acaso Eu já conhecia Mas é porque Eu sou velho Não é questão De que Eu sou antigo Agora Eu espero Que realmente Essa Pandemia Acabe E a gente Possa visitar As obras Porque Fundação Deva Sem A pessoa Estar lá Olhando Pode Pode-se Fazer O melhor Projeto Do mundo As melhores Investigações Se não Tiver A pessoa Lá Presente Para decidir Em loco O que acontece O problema É esse Então eu acho Que nós temos Que torcer Para que apareça Uma vacina Alguma vacina Alguma mágica Que acabe Com essa Pandemia Para a gente Poder voltar A trabalhar Nas obras Onde elas estão E não Onde nós estamos Aqui na televisão Isso aqui Tudo é uma fantasia De alguma forma I'm sorry Eu tenho Eu tenho que ser Honesto Nas minhas Posições Muito Muito obrigado Boa noite Parabéns Os colegas Que apresentaram Obrigado Paulo Vou passar Ricardo Passar na ordem Aqui Heraldo Por gentileza Suas considerações Bem Eu gostaria Novamente De agradecer Pela oportunidade Nesta live E com tantos Interessados Em perguntas Importantes E espero Ter mostrado Alguma coisa Que nos leve A refletir Muito Sobre O que está Sendo feito Hoje Em termos De projeto Construção De barragem No Brasil Muito obrigado Obrigado Bernadino Por favor Bernadino Por favor Pois não Eu também quero Cumprimentar Os palestrantes O moderador O Ricardo O coordenador Que é você O pessoal Da BGE Que esteve presente O Delfino O Carlos Medeiros Eu acho que Falar de fundação De barragem É das coisas Fundamentais Para nós Que trabalhamos Com barragens Eu congrego Com tudo Que foi dito Aí Eu tenho Uma empresa De engenharia Não é uma empresa Grande Mas Todas as barragens Que nós já fizemos Até hoje Nós acompanhamos As fundações Abertura Escavação Não muito importantes De espessura Tudo bem Mas A hora Que chega Em rocha Onde eu vou Sentar Minha barragem Onde eu vou Sentar Veredouro Casa de força Escavações De taludes Altos Às vezes E a litologia Ela está lá Ela é a natureza Que manda Ninguém manda mais Do que a natureza Então nós temos que Atender as demandas Da natureza Para não Incorremos em acidentes Então eu também Congrego Disso aí Acho que Doutor Paulo Está certo Doutor Cândido Também Doutor Pastor Nós Engenheiros E geólogos E geotécnicos Temos de acompanhar E eu não aceito Nenhum projeto Que o cara vai dizer Não Você faz o projeto Não existe isso Não Não existe isso Nós fazemos O nosso programa De sondagens E não tem nada De duas sondagens Duas em cada margem Também não Não tem isso Então nós não trabalhamos Não precisamos me contratar Não tem importância nenhuma Eu não vou arriscar Nada A vida das pessoas É Financeiro Tudo isso Tem embutido A nossa barragem Sempre tem um cunho social Então ela não pode falhar É como a condição Em Camará O pessoal esperando água Não teve água Isso é uma coisa Pois é É fundamental A coisa tem que funcionar Tem que ter bom desempenho Realmente Eu como todos mencionaram Aqui nas palestras Foi muito boa A palestra foi muito boa E eu Sendo convidado Participarei Da próxima Como engenheiro Civil e estrutural Que preciso Fundamentalmente Dos conhecimentos De geologia De engenharia E geotecnia Muito obrigado E boa noite a todos Obrigado, Beradino Carlos, por favor Carlos Chará Meu chará Falta o Carlos Medeiros Falar um pouquinho Medeiros, é Ele está com som Eu cumprimento Primeiramente Cumprimento os colegas Delfino Professor Paulo Cruz Milton Kange Ricardo Abraão Você, Carlos Arrique Pelo convite O Bernadino O professor Heraldo O pastor Tinha tempo Que eu não ouvia E resumindo A mensagem Que todos deixaram A importância O que é importante Primeiro Investigar Com seriedade Adequadamente Com números De ensaios suficientes Segundo Projetar Adotando Modelos Adequados Métodos Adequados Terceiro Como diz o professor Paulo Cruz Validar o seu projeto E com Do alto Da sua Competência Visitando a obra E acompanhando O seu projeto Não é isso Professor Paulo Cruz Por fim Monitorar Investigou Projetou Validou o projeto E monitorar Muito provavelmente Teremos a obra de sucesso Essa é a mensagem Que os nossos palestrantes Deixaram hoje Por fim Em nome da BMS Agradecer o convite Estamos abertos A participar De outros De outros eventos Para as associações Com irmãs A BGE Ou CBDB É isso Foi um prazer E uma honra Estar aqui No meio De Pessoas Competentes E Importantes Na Geotecnia E na Geologia E na Engenharia Nacional Um abraço A todos Obrigado Ricardo É uma informação Que acabei de receber Que é uma Uma das vantagens Dessas lives É o número De pessoas Que atendem E nós temos aqui Registadas 176 pessoas Que eu acho Que o nosso tema É um bom número 176 Atendentes Via Youtube Obrigado Bem Eu finalizando Gostaria de agradecer A todos vocês Professor Cange O professor Heraldo O Paulo Cruz O Carlos Medeiro O Bernardino Ricardo Abrão Acho que Cumprindo o objetivo Da live Evidentemente Vamos continuar Nessa linha A proposta Que foi feita Pelo O próprio Ricardo Abrão Tratar melhor Sobre a questão Da chaveta Poderia ser Uma próxima live Envolvendo novamente Associações parceiras Muito obrigado A todos Agradeço A presteza E a atenção Que vocês deram Ao evento Obrigado Delfino Vocês estão nos ouvindo? Delfino não Então aí Muito obrigado A vocês Boa noite Obrigado Obrigado Boa noite Boa noite a todos Tchau Estamos saindo Tchau 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 Tchau